Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Educação Financeira, Construindo Hábitos de Sucesso. Tenho certeza que as orientações aqui compartilhadas irão contribuir para que você tenha uma vida mais feliz. Durante nossos encontros, nós vamos conversar sobre o combustível que impulsiona a sua vida financeira, para que seus desejos e suas necessidades se realizem. Por isso, separei com todo carinho alguns temas que são importantes para esse início de caminhada junto à sua independência financeira. Como fazer um planejamento financeiro estabelecendo objetivos e metas? Como fazer um orçamento doméstico e, principalmente, como fazer o controle deste orçamento de forma equilibrada e sem conflitos? O segredo do sucesso financeiro em família? Como ter uma vida financeira à prova de imprevistos? Como blindar a sua mente para enfrentar essa cultura consumista? Dicas para o futuro seguro. O impacto emocional nas finanças. Tudo isso à luz da Bíblia. O que isso significa? Você vai ser abençoado. Esperamos por você. Um grande abraço.